Opa, aqui é o Thiago Pereira, criador do Portal Advocacia na Prática, e eu quero te fazer um convite rapidinho. Do dia 27 de fevereiro ao dia 6 de março, eu vou promover a primeira semana de prática trabalhista de acordo com a reforma. Se você é advogado e ainda está sem rumo, escolheu uma área de especialização, eu vou te mostrar como ter renda com a Advocacia Trabalhista em apenas 6 meses de atuação. É um evento 100% online e 100% gratuito. E de quebra eu vou te atualizar com as alterações da reforma trabalhista até MP808 de 2017. Em algum lugar desse vídeo tem um link para você fazer a sua inscrição, coloque o seu melhor e-mail e eu vou te mandar todas as instruções para você participar desse evento. A gente se vê lá, um abraço e até mais!